Tá pra quê mano? Se envolve, se envolve, se envolve Não vai Onde está esse cara? Estamos sendo onde eles estão, lá embaixo Tem aqui embaixo Tem um quebrado aqui ó Mano tem mais aqui Muito quebrado Pega esse daqui mano Nossa tem mais gente vindo Ó tem um aqui ó, tem um aqui na casa Atrás de você cara Vem, 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 vem Tem dois ali, tem dois ali Tem um jump pad aqui ó Tem dois aqui ó Puxou Voltou, ele tá correndo aqui pra dentro Tudo bem? Derrubou? Boa Tem mais dois Qual que é a que você derrubou? Viragem Ó o Bloodhound aqui ó Eita porra em cima Tá na merda, tá na merda Tô indo pra cima Tá aqui em cima, tá aqui em cima Me ajuda, me ajuda, me ajuda Tô solo, tô solo, tô solo Aí Cuidado atrás, cuidado atrás Pega o Jump Pad aqui Pega o Jump Pad aqui e sobe no... Na plataforma Cadê, 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 cadê Tô debado de energia velho Só que pariu não tem Sobe demônio Não, não tô falando com você não Tô falando comigo Ó, muita missão de energia, troca de arma velho Ó, tô vindo pra cá de volta hein Eu fiz o TN Ficou num fio duas vezes velho Eu fiz o TN Ficou num fio duas vezes velho Sobrou uns LUT aí pra nós Sobrou uns LUT aí pra nós Muita bala a leves né? Mano, quase quase ainda Oh, não tem mais capacete dourado? Nunca mais vi capacete dourado Tava pensando nisso esses dias Tem loot de energia? Mano, essa merda não ta tendo Não velho Tem que trocar aqui também Vou deixar aqui Tem um monte de leve aí Vou deixar de energia aqui Cadê o... aonde? Cadê? Cadê o... A escada ali tem um monte A escada Tô com uma bateria só Bateria aí ou não? A bateria... eu tenho uma Tenho uma também Não tem loot de energia aqui, cê tá loucão de droga Não, mano Eu vi o ferro Ouço passos Ouço passos Barula pra cima de volta Não, não é safe Vamo pra safe É, melhor Vamo ficar chamando a ponta Será uma boa? Deixa eu dar uma olhada aqui de cima Pra ver se eu não to vendo Ai, pode crer Mano, não vai não Volta pra cá Volta pra cá Tá pegando o arma aqui Tá bom Vocês vão descer pra esquerda? Era bater aqui Eles desceram Tá, então eu vou subir com vocês Não, se vocês fossem descer eu nem subir Ó, tem que ir na frente, mano Calma, calma Calma Deixa eles começarem a tretar Provavelmente Aeee Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Desce pra aqui ó, desce pra aqui ó Derrubei um Ó, tá na merda aqui, se vocês puderem me ajudar Derrubei Derrubei Calma Calma Alguém vai levantar ele Se tiver granada, joga lá NOOOOOSSA Jovem Calma 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 Bonita, bonita, só o Lucão que não acompanha